Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo no nosso canal, dando sequência na nossa série sobre Forex. No vídeo anterior, eu apresentei para vocês a FTMO, uma mesa proprietária que permite que você comece a operar com até 400 mil dólares. E neste vídeo eu irei mostrar como se cadastrar, abrir uma conta demo, baixar e instalar o MetaTrader. Para se cadastrar, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, aqui em cadastro e ensina a FTMO. Vamos clicar e aguardar abrir a página, então nós temos aqui a página, vamos clicar no FreeTrial, aguardar ele carregar, nós vamos clicar aqui no Signup. E vamos preencher os dados que ele está pedindo, nós vamos selecionar o nosso título, vamos colocar o primeiro nome e o último nome. Em o último nome você coloca o restante do seu nome completo. Você vai preencher o seu e-mail, o seu telefone com DDD, selecionar o país, Brasil, marcar as opções, marcar o CAPTCHA, que não sou um robô, e clicar novamente em Signup, e então ele vai apresentar uma página, informando que você deve conferir o seu endereço de e-mail e seguir as instruções para completar o seu cadastro. Na sua caixa de e-mail, você vai procurar o e-mail da FTMO, que é este meu primeiro e-mail, que é Welcome to FTMO Trader. Caso você não localize na sua caixa de entrada, não esqueça de olhar na sua lixeira, na sua caixa de spam. Vamos clicar então para abrir o e-mail, nós temos então as boas-vindas, e vamos ter aqui um link para definirmos a senha e acessar a nossa conta. Então eu vou clicar aqui no Set Your Password, vou confirmar para abrir, e aqui na página que abriu eu vou então preencher com a senha da minha conta. Já preenchi a senha e a confirmação de senha, vou clicar em Create, e aí nós estamos na página de login. Eu vou colocar os dados de acesso à minha conta, posso deixar marcada a opção Mantenha-me Logado, e vou clicar em login. Vamos aguardar ele carregar a página da FTMO. Então aqui nós já estamos na nossa Dashboard da FTMO. Uma coisa que você pode fazer é descer aqui a barra do menu, e mudar aqui para o Dark Mode, para que a página fique no padrão escuro, cansando menos. O idioma, nós por enquanto só temos o inglês, temos também o espanhol e outros, não temos o português. Ele já carregou aqui na página para a criação da conta demo, mas caso ao acessar você se depare com esta outra tela, que é a do cliente área, basta aqui em Free Trial, nós clicarmos em Try for Free. Nós vamos então escolher a moeda que nós queremos operar, eu vou deixar em dólar. O modo de risco vai ficar no modo normal, aqui é a conta que você quer operar. Eu recomendo que você selecione o mesmo valor da conta que depois você pretende fazer o teste, no caso aqui por exemplo, 25 mil dólares. O provedor é FTMO mesmo, eu tenho outra opção. Aqui o tipo de conta, você tem a FTMO e tem a FTMO Swing. No vídeo que eu apresento a FTMO eu explico a diferença entre as contas, então você pode escolher a que você achar que vai se adaptar ao seu operacional. Plataforma, nós temos o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5. Na conta de teste e para quem já opera a conta real na FTMO, também tem o C-Trader. Vou deixar aqui o MetaTrader 5, vou marcar a opção, eu aceito, e vou clicar em Start Free Trial. Ele vai processar a minha solicitação de abertura da conta demo. E aqui ele já vai me trazer os dados de login e senha. E a plataforma que eu vou operar, eu vou baixar ela clicando aqui no atalho do MetaTrader 5. Feito o download, nós vamos fazer a instalação. Já tem vídeo aqui no canal onde eu explico sobre a instalação do MetaTrader. E aí você vai utilizar os dados que estão apresentados aqui nessa página para fazer o seu login no MetaTrader e começar a operar na sua conta demo. A conta demo tem duração de 15 dias e as metas e limites nela são metade também do teste real. No próximo vídeo eu vou falar melhor sobre os detalhes da conta demo e vou mostrar também a dashboard aqui da FTMO, onde você pode acompanhar as informações sobre a evolução da sua conta. Pessoal, eu recomendo que vocês treinem na conta demo antes de contratarem o teste, para que vocês possam se adaptar às regras da FTMO, de perda diária e a de perda total. Eu explico melhor essas perdas no vídeo anterior onde eu apresento a FTMO para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui no curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.